Aqui eu estou no caminho de um centro, o centro é muito pequeno. Aqui é a universidade, onde nas casas foi raro. Aqui é onde eu acho que era mais, eu morava aqui também, mas eu tenho que ir para assistir. Bom, o vídeo não vai ficar sem 100%, mas dá para você entender um pouco. Aqui tem o Kindergarten, para as crianças de até 6 anos, eu acho. Aí aqui é a sinagoga, que é a igreja do chateiro, né? Aqui é o Centrinho, a gente vai voltar daqui a pouco. Mas agora eu vou direto com você, para o Clive. Aí tem um gramadão, um barquinho. Deixa eu ver como é que vai ficar esse vídeo. Aqui é a sinagoga, os caras do Rio do Sul. E a sinagoga, os caras nem já fizeram aqui. Aqui é um centro de estudos O zionismo foi o movimento dos judeus em retorno a Israel E aí um dos principais pais do zionismo é o Ben-Burion Tem essa casa aqui nas estudos E aqui é um pico que eu amo E aqui é o lugar mais lindo do deserto Essa vista Eu adoro Quando eu vim pra casa eu fico super bem Parece que uma praia, um lago Só que a gente não vem aqui Então a gente faz um hike A gente sobe Beijo Beijo Tchau 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 Tchau